Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade para suposto líder de organização que vendia cocaína para estados do Nordeste. O pedido foi negado pelo ministro Humberto Martins, presidente do STJ. Aliminar pedia a revogação da prisão preventiva de um homem condenado em primeiro grau a cerca de 40 anos de reclusão, um apontado como um dos líderes de organização criminosa que vendia cocaína para estados nordestinos a partir de Rondônia. O ministro pontuou que a existência de histórico criminal desfavorável autoriza a prisão preventiva em nome da ordem pública. O grupo, que é acusado também de lavagem de dinheiro, foi alvo da Polícia Federal em duas operações deflagradas em 2015 e 2016. Durante as investigações, foram apreendidos aproximadamente 300 quilos de substâncias e entorpecentes em diversos locais do país e também mais de um milhão e meio de dólares. No habeas corpus, impetrado no STJ, a defesa alegou excesso de prazo na prisão preventiva e disse ainda que há demora injustificada para o julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, onde o recurso tramita desde 2019. O presidente do STJ entendeu não existir no caso flagrante ilegalidade capaz de justificar o deferimento da soltura em liminar durante o regime de plantão judiciário. Quanto à alegação de morosidade na análise da apelação criminal, o ministro citou manifestação do Tribunal de Justiça de Rondônia, segundo a qual o processo aguarda as razões recursais dos réus para posterior envio ao Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto